Olá, amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Dando continuidade às nossas reflexões sobre este capítulo que tem como tema a raiva do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. Então vimos no encontro passado, conforme apresentado por Joana, as possíveis causas para esse transtorno da raiva. Hoje vamos ver a raiva e o transtorno como um transtorno emocional e, consequentemente, as soluções apresentadas por ela como uma terapia para a raiva. Então, de início, a gente poderia lembrar que, em todo o seu processo evolutivo, o homem traz uma bagagem das experiências transadas ou, em nosso linguajar espírita, das suas reencarnações passadas. É por isso que, desde os tempos primitivos, no início dessa jornada aquisitiva, através dos caminhos da evolução, esse homem primitivo, vivendo na caverna, vai ter a sua primeira emoção na forma de medo. O medo dá início, portanto, a esse conjunto de emoções que nos caracterizam na atualidade. Medo da morte, medo das feras, medo dos possíveis inimigos. Mas, à medida que ele vai desenvolvendo-se e vai podendo fazer com que surjam novas emoções, a segunda que vai se lhe aparecer é, justamente, a ira ou a raiva, que é essa emoção considerada por muitos estudiosos como uma emoção básica e que tem por finalidade, justamente, alcançar o outro ser humano através da sua agressividade por uma preservação da própria existência. Então, partindo desse princípio, a raiva, segundo Joana de Ângeles, ela tem como se fosse duas procedências. A primeira delas, que é justamente mais remota e é de natureza espiritual, conforme propõe a uma mentora, que é originária, justamente, desse progresso do Espírito, ou dessa existência, progresso do Espírito, quando ele impôs-se onde se encontrava, desenvolvendo, consequentemente, sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios, que eram sempre desconsiderados. Era a lei do mais forte, daquele que tivesse maior esperteza, maior sacacidade e, consequentemente, maior força física também. E a segunda causa, segundo ela, nós poderíamos situá-la na existência atual, ou seja, na presente reencarnação, onde fatores temperamentais, educacionais e socioeconômicos empurram o indivíduo para uma situação muitas vezes penosa e que é geradora, portanto, de conflitos internos que vai desembocar na manifestação da raiva. Lembrando que o temperamento, na psicologia, nós nascemos com ele, enquanto a personalidade vai ser formada durante a nossa existência. Então, no primeiro caso das existências pregressas, existe como que um conflito ancestral em todos nós e que se encontra presente, portanto, como se fosse uma culpa armando, consequentemente, o indivíduo para que permaneça num constante alerta, como se fosse, e é, um mecanismo de autodefesa. Isso porque o inconsciente lhe impõe a hipótese falsa de que o mundo lhe é hostil, e as pessoas encontram-se equipadas de valores para submetê-lo ao seu talante. Porque no passado, na sua ancestralidade, nós vamos vê-lo agindo dessa forma, porque havia realmente uma hostilidade do tempo, de outras tribos, de outros indivíduos, querendo tirar-lhe a vida, e assim ele traz consigo, nesse consciente mais profundo, esse grande medo de que o outro possa usurpá-lo. Já na segunda hipótese, aquela trazida da atual existência, nós vamos, então, encontrar uma certa disposição para a sua instalação ou a instalação do conflito e da insegurança psicológica como sendo um elemento desencadeador dessa raiva. Isso porque, quando ocorre qualquer fato, vamos dizer assim, que não é entendido de imediato, ele se sente, a criatura, incapaz de autopromover-se ou acreditando-se espesinhado, desprezado, o complexo de inferioridade, enfim, atona de uma forma mais intensa e empurra-o para atitudes mais grosseiras e, consequentemente, mais agressivas. Então, é de bom ao vitre a chamada terapia preventiva a fim de manter-se o equilíbrio possível diante de qualquer acontecimento novo e inesperado, procurando entendê-lo, utilizando-se sempre da razão, ao invés de um mecanismo defensivo, como se as demais pessoas quisessem sempre se aproveitar dela e assim por diante. É o acumular, justamente, das pequenas raivas não liberadas que termina por infelicitar o indivíduo, afligindo-o emocionalmente e levando, consequentemente e especialmente, a transtornos até mesmo depressivos pela falta de objetivo existencial e por desinteresse de prosseguir na luta, fixando-se com revolta nas ocorrências que considera inditosas em relação a si mesmo. Então, vejam vocês que o fenômeno guarda uma certa complexidade, porque, não poucas vezes, parceiros que sobrevivem no fluxo da existência corporal em relação ao outro que, porventura, tenha desencarnado, acumulam, consequentemente, raivas que se tornam ressentimentos por não as haverem liberado, por incrível que pareça, para morrerem. Então, a pessoa fica frustrada, entendendo que o outro é como se estivesse lhe abandonado, e aí provoca desagrados em função dessa situação que deixa a pessoa enlutada, revoltada e, às vezes, até mesmo agressiva. Se a morte foi ocorrida através do suicídio, a pessoa que fica pode também se sentir lesada, inconformada e manifestar uma certa agressividade com relação ao outro ou aos outros que permaneceram no carro fisiológico. Da mesma forma, a Joana também aponta, dentro dessa análise, se a pessoa que fica sofreu uma espécie de traição por parte daquele que desencarnou, a pessoa que permanece encarnada pode nutrir-se também de muita raiva, muita agressividade por conta do outro ter-lhe enganado enquanto em vida e ela só vir a descobrir tudo depois da sua morte. Tudo isso tem a ver com o ego do indivíduo que fica, então, exaltado e começa a rememorar momentos felizes e enraivece-se ante o fato de haver sido muito amado e encontrasse agora sós, como se a morte houvesse resultado da opção, às vezes, do outro. Isso quando a morte ocorre de uma forma natural. É importante a gente entender que a raiva tem sempre uma espécie de um condão infeliz de envelhecer o sentimento da criatura humana. Talvez por isso e outros motivos, mas Daniel Goleman propõe no seu livro Inteligência Emocional a necessidade de nós educarmos-nos emocionalmente. E poderíamos entender que, na atualidade, sobretudo, nós temos uma grande carência da educação das nossas emoções, principalmente a da ira, a da raiva que todos nós a temos. Então, a sua constância responde por destrambelhos quando a raiva persiste no indivíduo, no indivíduo, persiste por destrambelhos no sistema nervoso central e que vai provocar determinadas disfunções de algumas glândulas da secreção endócrina e por diversos problemas também que aparecem no aparelho digestivo pelo irregular comportamento psicológico diante das situações desafiadoras da vida, podendo ainda levar o indivíduo a um verdadeiro destrambelho também no campo da sua psique, como já vimos anteriormente, podendo conduzi-lo à depressão ou a transtornos outros de caráter mais grave. E isso vai acontecer por conta daquelas pequenas raivas que vão sendo acumuladas e acabam somatizando. E essa somatização é a manifestação dessa energia doente que sai, vamos dizer assim, do perespírito para o corpo físico, como se fosse um desaguar dessas energias deletérias para que o indivíduo possa restabelecer a harmonia quando ele toma consciência do fenômeno. Então, essa culpa inconsciente que domina grande número de pessoas durante o seu trânsito carnal, quando liberada pelo inconsciente profundo, o paciente considera que será, vamos dizer assim, punido, castigado, e quando isso não ocorre, assume várias posturas, entre elas ele passa a se autopunir, negando-se a alegria de viver, fugindo de qualquer recurso que podem torná-lo mais feliz, impedindo-se de relacionamentos afáveis, agradáveis, por acreditar que não os merece. Veja que a culpa, quando não bem gerenciada para ser bem conduzida na sua, digamos assim, transformação, desintegração, cria essas situações na vida do ser humano. E o processo de autopunição faz com que, lá no fundo, a pessoa, sem se dar conta, se ache sempre merecedora de qualquer coisa que venha lhe proporcionar felicidade, que venha lhe proporcionar alegria, sendo, portanto, um processo de auto-puneção. Uma segunda hipótese que a Joana propõe é que o indivíduo, então, arma-se de agressividade para evitar aproximações ou para considerar-se sempre vítima, uma vítima contínua dos artifícios maléficos da humanidade, conforme ela se justifica. E aí, aquele quadro de algumas pessoas que caem naquela da situação da vitimização, responsabilizando sempre a humanidade por tudo o que acontece e manifestando essa gracia de idade de uma forma intensa. Então, o self do indivíduo não sendo conscientizado dessa necessidade de autoconhecimento mediante o qual ele poderá identificar a culpa ou as culpas que traz consigo na sua intimidade a fim de se propor uma autoestima melhor, um autorrespeito, uma autoconsideração e sobretudo de que é um grande merecedor de ser uma pessoa de uma pessoa feliz. E isto independente do que tenha feito outrora. Assume-se a responsabilidade do que fez, mas percebe que enquanto o espírito imortal ele tem como meta final a sua felicidade total e absoluta porque como se costuma dizer Deus não quer a morte do pecador e sim a morte do pecado. E aí muitas vezes ela vesejará disfarçada essa culpa de ciúme demonstrando portanto muita insegurança da pessoa com relação a aquelas pessoas que estão à sua volta insegurança e autodesvalorização fazendo com que ela se torne uma pessoa muito infeliz e despertando o complexo de inferioridade que traz consigo. A questão também às vezes da inveja que é um disfarce porque é uma espécie de mesquinhez do caráter do indivíduo achando que é merecedor de algo que não trabalhou ou não fez jus para poder ter ou merecer. Daí porque essa mesquinhez do caráter leva consequentemente também a um processo de autopunição que passa a ser um tormento masoquista para a pessoa. É como se a pessoa gostasse de estar ali naquele sofrimento apesar de reclamar de reclamar dele. Daí porque a raiva se lhe aparece de uma forma constante e é uma companheira de comportamento que leva o indivíduo a um comportamento normalmente arbitrário e irresponsável. A raiva ela ela é um sentimento de desajuste e desequilíbrio da nossa emotividade e que portanto merece muita vigilância a fim de que não se transforme em uma espécie de segunda natureza do indivíduo porque às vezes ele se acomoda tanto com esse tipo de comportamento ao ponto de afirmar que é assim vai viver assim vai morrer assim e por aí e por aí vai. Vejamos que na raiz psicológica desse sentimento de raiva existe um medo consequentemente inconsciente e também vem junto né levando o indivíduo a atacar antes de ser agredido com uma defesa o que o torna consequentemente muito violento descompensado na emoção daí a necessidade da educação dessa emoção perturbadora da raiva então de alguma forma a insegurança do próprio valor que o indivíduo deveria ter e o temor de ser ultrapassado predispõe ele a uma postura armada contra tudo e contra todos como se essa fosse a melhor maneira de se conduzir diante das questões que a vida se lhe apresenta como se fosse ainda uma forma de poupar-se a sofrimentos e desafios perturbadores no futuro como se também costuma dizer que a melhor defesa é o ataque mas na verdade aqui nessa situação é quando o indivíduo não tem recursos próprios para parar e analisar a questão a fim de entender o que de fato está acontecendo e de que ele é tomado por esse sentimento por essa emoção que é considerado uma emoção perturbadora apesar de ser algo natural de existir em todos nós porque o problema não é nós termos raiva é o que a gente faz com a emoção da raiva durante quanto tempo a gente permanece preso nesse circuito da raiva essa é a verdadeira questão e aí Joana vai mergulhar na questão da sua proposta terapêutica para essa questão dessa agressividade dessa raiva que caracteriza praticamente todos os seres humanos porque dentro desse seu desenvolvimento do ser humano o desenvolvimento intelecto-moral passo a passo não existe saltos quânticos então você supera uma etapa depois vai para superar uma outra e assim lentamente você vai conquistando degraus mais elevados no caminho da evolução então é natural inclusive ela chega a afirmar que aqui ou ali na sua jornada evolutiva e de aprendizagem o indivíduo se equivoque ele erre ele comenta para poder reiniciar o mecanismo de autoiluminação o mecanismo de autoconhecimento autodescobrimento para poder assim cada vez mais ir superando as suas dificuldades interiores sem qualquer trauma ou desconforto então quando se compreende bem esse mecanismo do processo evolutivo nós aceitamos as derrotas os fracassos como se queira chamar entendendo que são processos de aprendizagem para que nós possamos crescer sempre e a incidência da raiva portanto ela é perfeitamente normal tornando-se assim grave a não capacidade de nós administrá-la daí porque as propostas terapêuticas que ela vai trazer e aí ela vai propor inicialmente que é de bom alvitre sempre diante do desequilíbrio dessa natureza o paciente reservar-se a coragem de adiar decisões de responder para esclarecer de discutir em nome da autodefesa ou seja você está no calor da emoção da raiva da ira buscar autocontrolar-se não responder a outra pessoa não tomar uma decisão porque você vai ter mais reações do que propriamente ações e aí como falamos aqui anteriormente muitas vezes sujeito àquele sequestro neural de que fala Daniel Goleman em suas obras mostrando que às vezes ficamos fora de nós mesmos podendo dizer ou fazer coisas das quais nos arrependeremos mais tarde uma outra estratégia proposta por Joana é o silêncio diante de circunstâncias perturbadoras não se permitindo a invasão de petardos mentais desferidos por quem seja nosso opositor e constitui recurso imprescindível para evitar o tombo na irritação e seus consequentes dados é interessante observar que aqui não é fácil é um treino que você vai fazendo e que com o tempo você vai aprendendo a perceber que a raiva está querendo tomar conta mas você já exerce um autocontrole não responde a outra pessoa não permite que esses petardos mentais do outro lhe alcance para lhe provocar irritabilidade e você perder consequentemente equilíbrio o hábito que deve ser cultivado de considerar-se é a pessoa portadora de virtudes e de deficiências plausíveis de corrigenda estando sujeita às variações de humor e de comportamento suscetível da contrariedade das distonias predispõe consequentemente esse ser humano a uma espécie de vigilância lembrando Jesus vigiai e orai para não cair em tentação a fim de se evitar o tombo de uma forma mais drástica numa reação indesejável como nós já dissemos e da qual o indivíduo poderá se arrepender bastante mais tarde aliás a gente vê nesses vídeos recebidos pelos meios de comunicação situações onde a pessoa se deixa possuir pela raiva e acaba cometendo um desatino podendo até mesmo chegar a um crime hediondo e assim por diante quanto os depoimentos de pessoas que disseram depois que às vezes numa fração de segundos ela decidiu todo o seu destino por não ter sabido controlar devidamente os seus impulsos então se o indivíduo é advertido ouvir com atenção avaliar a proposta apresentada mesmo que ela venha de uma maneira agressiva ou indelicada por parte do outro eu costumo pensar assim você extrair a melhor parte ok o que é que fulano o que de fato dizer o que qual é verdadeiramente a intenção aqui apesar de toda essa impulsividade essa agressividade que o outro apresenta é às vezes até mesmo de querer ajudar só que às vezes a pessoa não tem a habilidade necessária pra isso mas se você já vem num trabalho de autocontrole você percebe essa movimentação e pode chegar tipo assim a seguinte conclusão olha eu não concordo com a maneira com que fulano tá abordando a questão apesar de entender a intenção ou o objetivo então eu vou pensar sobre isso pra ver se há alguma verdade se ele tem razão no que coloca ou ou não então a gente percebe que quando a gente incorpora essa medida de sabedoria ela se torna valiosa e vai nos ajudando a nos autoeducarmos pra evitarmos as situações mais diversificadas que surgem aqui ou ali na nossa na nossa vida lembrando aqui que muitas vezes nós temos pontos sensíveis em nossa personalidade e como às vezes somos muito sensíveis à manifestação da agressividade não podemos deixar de perceber que às vezes o outro que nos alcança com um comentário ou um comportamento não muito feliz pode estar sendo um instrumento de interferências espirituais negativas que visam nos alcançar pra nos irritar nos desequilibrar e fazer cairmos numa atitude grosseira ou até mesmo agressiva e à medida que nós vamos fazendo esse tipo de identificação nós vamos melhor percebendo quais são os sentimentos negativos que nós nutrimos ou o sentimento negativo que o outro nutre e não lhe atribuir quando se tratar do outro nenhum valor nenhum significado entendendo que o outro é o que é e pronto e deixa ele seguir o seu o seu caminho então esse exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é reconstituído e não ampliando a irrupção da raiva quando ela ocorreu lembra Chico Xavier que tinha uma irmã e essa irmã gostava sempre de falar dos outros e assim por diante e acabava provocando situações difíceis de irritação e até mesmo de agressividade dos outros e tal e Chico recomenda que sempre que lhe vinha essa vontade de dizer algo de forma impensada que ela corresse na cozinha enchesse a boca d'água e botasse a língua de molho isso serve para nós diante da manifestação dessa agressividade é como se sentíssemos a necessidade também de colocar a nossa língua de molho para não falar no momento que não deve ser falado para não reagir num momento que não deve haver reação tornando-se contínua portanto esse trabalho de autoburilamento e consequentemente a raiva vai conseguindo ser melhor domada diante das situações de estresse de ansiedade de insegurança do medo mórbido é importante que a gente tenha essa percepção e se a gente não consegue um controle ou um autocontrole por conta própria sugere Joana de Ângeles buscarmos uma terapia psicológica de modo a poder ser detectada a causa desencadeadora do fenômeno da raiva que é um fenômeno perturbador e que tende consequentemente a agravar-se quando não cuidar de forma adequada já que existem mecanismos de controle para a raiva e até mesmo ajuda medicamentosa na necessidade do médico para poder auxiliar na contenção dessa agressividade então a psicoterapia cuidadosa sinaliza Joana de Ângeles vai remontar a conflitos que se encontram adormecidos no inconsciente do indivíduo e que tiveram origem no seu período infantil ou durante a sua adolescência ela aqui está se referindo ao inconsciente atual vamos dizer assim do nascimento até o presente até o presente momento mas a terapia mais profunda vai a esse inconsciente até mesmo mais profundo para ver que culpas são trazidas de outras experiências encarnatórias em outros tempos em outros em outros momentos da sua jornada evolutiva as pequenas contrariedades acumularam-se e porque não foram diluídas no devido tempo né e quando ocorreram elas explodem quando algo proporciona aumento de volume à carga existente fazendo-a portanto uma coisa assim insuportável vamos imaginar isso você vai tendo pequeninas raivas e isso vai se acumulando se acumulando se acumulando de repente você tem uma raivazinha pequena e que vai acionar todas essas raivas acumuladas e faz com que tudo exploda né e aí a pessoa perde completamente o controle ao ponto de às vezes quem está próximo vamos dizer mas fulano a sua reação não foi exagerada demais para o que aconteceu né não deveria ter dito isso não deveria ter feito assim e tal muitas vezes no estudo dos complexos na área da psicologia a gente vai dizer que um complexo do indivíduo foi constelado naquele instante porque mexeu em algo que é muito sensível para ele e que vem à tona através dessa manifestação da ira ou da raiva uma outra proposta sugerida por Joana de Ângeles e que está praticamente em quase todas as sugestões terapêuticas dela e como nós estamos aqui num estudo de caráter espírita que é a terapia da prece a terapia da meditação que é um recurso fantástico para que o indivíduo possa inundar a sua mente o seu consciente o seu inconsciente de energias dúcidas a fim de que as energias provenientes do seu self venham à tona para exercer o melhor controle sobre o seu ego normalmente ofendido ressentido magoado e assim por diante as boas leituras também porque renova a paisagem mental do indivíduo fazendo com que ele perceba novas possibilidades de crescimento diante das dificuldades que porventura enfrenta e é um procedimento terapêutico de excelente qualidade por enriquecer a mente justamente de ideias otimistas alegres que vai substituindo aqueles clichês psíquicos negativos mais pesados que normalmente a pessoa cheia de ira e cheia de raiva traz traz consigo um outro recurso também terapêutico que ela propõe é o trabalho da bioenergia ou seja para nós no centro espírita é o trabalho do passe onde nós vamos receber aquele passe aquela renovação de energia onde vão ser desfeitas os clichês mentais as incrustações fluídicas que trazemos no dia a dia favorecendo com que nós permaneçamos de uma forma assim mais mais leve e possamos dar continuidade a nossa a nossa jornada evolutiva com mais tranquilidade veja Jesus se utilizava sempre do toque curador descarregando naqueles que o buscavam as suas sublimes energias consequentemente nós não temos essa condição de ter esse toque curador aqui agora não obstante mediante a vontade dele que se manifesta através dos trabalhadores de boa vontade que nós vamos receber essa bioenergia capaz de nos auxiliar em nossas aflições mais intensas mais mais urgentes inclusive às vezes até podendo afastar aqueles espíritos infelizes ou chamados de obsessores que esteja a provocar mais essa situação de ira ou de agressividade no 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 obsediado então é essa possibilidade de 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 autocontrole que cada um deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza disciplinando consequentemente a sua vontade e educando os seus sentimentos e adaptando-se a novos hábitos que devem ser cada vez mais saudáveis e imprescindíveis a uma existência rica consequentemente de saúde e de paz então vamos ficar por aqui de hoje a oito vamos ver o capítulo quatro e tem o título medo onde vamos ver a psicopatologia do medo as diferentes manifestações do medo e a terapia para o medo até nosso próximo encontro muita paz para todos e para todas e o o o o o o Legenda Adriana Zanotto